O povo acerta, Praça Raposo Tavares, essa é famosa, hein? Veja a reportagem. A imagem da câmera de segurança mostra o momento em que o homem passa ali drogas para um outro rapaz. Isso acontece em plena luz do dia, na Praça Raposo Tavares, no centro de Maringá. As equipes da guarda municipal do município já estavam de olho nesse homem. Repare na camiseta dele. Ele está sempre ali, passando droga e dinheiro para outras pessoas. O que acontece logo em seguida é o que você vê agora. Ele chegando na delegacia. As equipes da guarda municipal é cheio de câmeras de segurança e os comerciantes reclamam com frequência do tráfico de drogas naquela região. Mas os guardas estão de olho e a qualquer momento mais pessoas podem ser presas por ali. Voltamos ao estúdio. Está aí, tem a câmera ali na Praça Raposo Tavares que funciona e a câmera flagrou o momento que um estava passando a droga para o outro ali. A guarda foi comunicada, passaram qualquer informação, a camiseta que ele estava usando e foi daqui e foi dali. A abordagem aconteceu. O flagrante está aí e o flagrante foi feito na delegacia de Maringá também. Inclusive a roupa que ele estava usando, que apareceu na imagem, é a roupa que ele estava usando no momento que ele chegou lá na delegacia. Claro que ele tem todo o direito de se defender e falar que não foi ele que estava fazendo isso, mas aí não é comigo. Aí é com a justiça, ou melhor, com o Ministério Público que já deve ser acionado pela polícia. Olha, um caso de assalto que aconteceu da família da cantora Nayara Azevedo, lá na região de Farol. A polícia localizou a caminhoneta, que seria uma das caminhonetas da família, escondida no meio do mato. Quem tem mais detalhes é o nosso repórter e apresentador Nader Kalil. A invasão à casa da família da cantora Nayara Azevedo, na cidade de Farol, próxima a Campo Morão, aconteceu na última terça-feira, dia 29. Hoje, oito dias depois, agricultores da cidade de Quarto Centenário, cidade a cerca de 150 quilômetros de Maringá, avistaram em meio à mata um dos veículos que foi levado pelos bandidos. A caminhonete S10 foi roubada junto com uma Amaroque, que segundo as investigações foi levada para o Paraguai. A região de mata fechada dificultou a retirada da picape, que estava com as portas trancadas. Após fazer buscas na região, os policiais militares conseguiram encontrar as chaves, escondidas em um local próximo. Nessa busca de evidências, enquanto se aguardava a polícia científica para a coleta de evidências dentro do veículo, conseguiu-se lograr êxito encontrando a chave próxima de uma churrasqueira abandonada que havia próxima da caminhonete. É bem verdade que foi feito novo contato com a delegacia e ela, como não tinha perito no momento para encaminhar, autorizou então que a caminhonete fosse levada até a 14ª DPD de Cianorte. Ao abrir o carro, os policiais encontraram diversos pertences pessoais da família da cantora, inclusive talões de cheque em nome da mãe e do pai de Nayara Azevedo. De acordo com o comandante da Polícia Militar que fez as buscas, os criminosos não levaram também essa caminhonete ao Paraguai, porque a picape não é valorizada no país, para troca por drogas ou cigarros. As vítimas constataram que os dois malfeitores faziam contato constantemente com uma mulher intitulada como MC e que ela dava as ordens para que eles pudessem fazer o roubo, pediam para pegar coisas específicas e que era para levar a Maroc, possivelmente para o Paraguai, que possivelmente a outra ficaria na região. O comandante afirmou também que o veículo deixado em meio à mata não havia sido abandonada pelos criminosos e sim deixada ali para ser usada em outros crimes. Por isso a chave estava escondida em um local próximo. Os piratas do asfalto que têm feito bastante roubo e esses são os modos operandi deles, né? Fazem roubo de carros, deixam escondidos na mata dias, para que eles possam ser reutilizados em outros roubos. A família de Nayara Azevedo foi rendida pelos criminosos quando a mãe da cantora saía para trabalhar, antes das seis horas da manhã. No boletim de ocorrência que a nossa equipe teve acesso na época, os criminosos teriam rendido Iraci e Azevedo nos fundos da residência. Apenas um deles é que estaria armado com um revólver. Na sequência, a irmã de Nayara Azevedo também foi pega pelos bandidos, que foram atrás do pai da cantora. Amarildo de Azevedo ainda teria tentado se esconder em um dos quartos para chamar a polícia. Foi quando ouviu ameaças de que, se não abrisse a porta, a mulher e a filha seriam mortas. O pai, a mãe e a irmã de Nayara Azevedo ficaram cerca de duas horas sob domínio dos bandidos. No registro feito na polícia, eles ainda confirmaram que, durante o momento do assalto, os criminosos falavam com uma mulher, chamada por eles de MC. Essa suposta mulher foi quem teria orientado os criminosos sobre o roubo das caminhonetes. Uma Maroc e uma S10, que agora foi recuperada. A confirmação dos veículos levados foi feita por um tio de Nayara Azevedo, em um áudio enviado a vários amigos. Ele está falando que é o Ademir Azevedo. Hoje, seis horas da manhã, está na casa do meu irmão aqui, fizeram a família dele de refém, roubaram as duas caminhonetes dele. Além das duas caminhonetes levadas, os criminosos também roubaram diversos objetos da família, inclusive joias e um relógio que pode ser rastreado. A polícia identificou, através do sinal emitido pelo equipamento eletrônico, que após saírem da casa da família da cantora Nayara Azevedo, os bandidos seguiram em direção à cidade de Guaíra, que faz fronteira com o Paraguai. O delegado responsável pelas investigações confirmou que o roubo na casa da família da cantora Nayara Azevedo pode estar relacionado à ação de uma quadrilha especializada no roubo de caminhonetes na região. Uma caminhonete semelhante que foi pego na cidade de Mariluz. Pode ser uma quadrilha realmente, ou um trio, se resumindo a um trio, que estão fazendo esse tipo, praticando esse tipo de delitos, que é o roubo, objetivando para levar os veículos para o Paraguai. E aproveitam para também retirar da residência objetos que interessam a eles. Em uma rede social, a cantora Nayara Azevedo, que não estava na casa dos pais na hora do assalto, já que mora no estado de Goiás, falou sobre a invasão à residência da família e tentou tranquilizar os fãs. Eu quero agradecer o carinho, o respeito, a preocupação, as orações. E respondendo de forma geral, minha família está bem. Não aconteceu nada com a integridade física deles. Tá aí, agora acharam a caminhoneta, né, da família do pai e da mãe da Nayara Azevedo. Vamos aguardar que pode ser que a polícia pegou o fio da miada para chegar até o restante do bando, a quadrilha que agiu ali em farol. Vem comigo que agora está aqui o gerente das lojas MSC Wilson, lá de Sarandim.